Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo meu casado na honra Alegria de sair da classe dos alunos O Bacabana tá dizendo que sim Contou a presa minha disposição Contou a presa minha disposição Contou a presa minha disposição Eu juro que não Olhando a presa minha vida Temer as canções Pado o coração Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo meu casado na honra Alegria de sair da classe dos alunos O Bacabana tá dizendo que sim Contou a presa minha disposição Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Alô coração Alô coração Alô coração Alô coração Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo meu casado na honra Afinal Alô coração Obrigada.